Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova RAM 1200. Bom, antes de começar eu quero pedir com muito carinho para você que está passando por aqui. Se você gostou do nosso trabalho, eu te convido a dar uma forcinha para nós aí ajudando a gente a chegar aos 300k de inscritos. Nós estamos com essa campanha e estamos contando com a sua colaboração. E desde já eu agradeço a todos que já se inscreveram. Bom pessoal, vem aí uma picape média grande com monobloco sem chassi de longarinas. Será a primeira picape média grande com esse projeto. Temos aí uma picape média compacta que é a Toro, que é exatamente igual, né? Uma picape com carroceria inteiriça sem divisórias da caçamba com o resto da carroceria. E essa picape está sendo projetada para tirar vendas da Hilux. E aí meus amigos, o que vocês acham? Será que essa picape vai conseguir tirar vendas da Hilux? Você que tem Hilux, o que você acha? Será que você poderia trocar em uma ocasião a sua Hilux por essa picape? Deixe aí no seu comentário. Mas espera aí que já já eu trago todos os dados aqui e aí você vai fazer o seu comentário perfeitamente. Eu trago aqui várias fotos de flagra dessa picape, pois ela já está terminando os seus testes para ser lançada ainda em 2023, minha gente. O seu lançamento deverá acontecer próximo ao fim do ano aí. O projeto foi desenvolvido em parceria com a fábrica da Fiat em Betim e também a fábrica da Jeep na cidade de Goiana, no Pernambuco, de onde a picape será montada. A produção da Ram 1200 ficará concentrada na cidade de Goiana, no Pernambuco. Agora eu particularmente falando aqui como um consumidor de picape e conheço muito bem o mercado de picapes aqui no Brasil, eu se fosse a Estelantes não colocaria da cota o nome dessa picape, porque as picapes da cota lá no começo dos anos 2000 que chegaram aqui no Brasil só deram trabalho. Inclusive ela está incluída também no próximo vídeo que eu vou lançar aqui das piores picapes. Eu deixaria a Ram 1200 mesmo, pois ficaria melhor assim, seria fantástico. Agora vamos torcer para a Ram não queimar o filme dela aqui no Brasil com essa nova picape. É meio impossível isso não acontecer, haja visto que todos nós já contemplamos isso nos veículos da Estelantes, na Fiat, na Jeep, peças de uma marca compartilhada com outra marca, para trazer baixo custo e ganhar mais dinheiro. E como eu falo aqui, um veículo Frankenstein, pedaço de um, pedaço de outro. E agora aqui falando positivamente, a Ram é um veículo muito luxuoso, consagradíssimo aqui no Brasil. A picape Ram 2500, agora a 3500 e a 1500, são picapes perfeitíssimas. São picapes com o melhor acabamento de interior que temos no Brasil. Isso é indiscutível, né? A picape com o melhor acabamento de interior que temos no Brasil é a Ram, minha gente. E a responsabilidade da Estelantes aqui no Brasil de lançar uma picape Ram inédita, nacionalmente produzida, desenvolvida 100% aqui no Brasil, é muito grande, porque as versões que vêm dos Estados Unidos para o Brasil são perfeitas. São lindas, lindas, um design fenomenal, um acabamento de interior muito bom e materiais de ótima qualidade. E sendo assim, eu, não sei vocês, mas eu estou curioso para saber como ficará essa picape. E a curiosidade vai acabar logo, porque ela será lançada no segundo semestre de 2023. Então vamos lá, deixa eu já falar sobre as motorizações dessa picape. Ela terá duas configurações, uma a gasolina e uma a diesel. E já adianto para vocês que as duas motorizações terão tração 4x4. Na primeira opção, teremos um motor 2.0 Turbo Flex com 4 cilindros, injeção direta de combustível e uma potência próxima aos 250 cavalos de força. O torque máximo estará entre os 37 kgfm, com uma transmissão automática de 9 marchas. Agora, partindo para a versão a diesel, teremos um motor 2.2 Turbo Diesel com 4 cilindros. Esse motor já é produzido na Europa e ele já está em conformidade com as novas leis do Proconve. E por lá no velho continente, ele tem uma potência máxima que rende 203 cavalos de força. O torque máximo tem 44,9 kgfm, com a mesma transmissão de 9 marchas. E se você não entendeu, essa é a mesma transmissão da Toro, né? ZF de 9 marchas. Ela será um a Toro com tamanho maior. Ela tem mais potência do que a Toro, porque ela carregará até 1.000 kg. Então, ela será homologada no Brasil para carregar até 1.000 kg. Por isso, ela precisa de uma potência maior. Na sua estética, no seu exterior, segundo o que estamos sabendo, né? Quem já viu ela ao vivo com pouca camuflagem e está tendo acesso a essa picape, dizem que ela parece bastante com a RAM 1500. Exatamente como eu venho dizendo para vocês aqui, não é mesmo? A foto mais limpa que a gente tem de flagra aqui, a gente nota faróis com design horizontal, como na RAM 1500 e 2500. O legal é que dá para ver de longe que ela terá um conjunto óptico todo em LED, né? Faróis de neblina, faróis principais, todos em LED. Na traseira, a gente ainda não conseguiu ver o desenho final das lanternas, porque o protótipo carrega outras lanternas, mas anote aí, será exatamente igual da RAM 1500, bem parecido, né? Uma lanterna com desenho vertical e que invade um pouco a lateral da caçamba e com aquela assinatura em LED em formato da letra C. Bem legal. Agora, um detalhe para a suspensão dessa picape, pessoal, antes de falar do interior dela, é que pelo jeito, pelo que estamos sabendo, ela terá suspensão Multilink, exatamente igual a da Fiat Toro, só que no caso, para ela, ficará uma suspensão mais reforçada para aguentar os mil quilos. No interior, até o momento, não tem foto, nem flagra, imagens dessa picape. Está muito bem em segredo, né? Mas a gente já tem uma noção aqui de como será o interior dessa picape. Então, anote aí, será bem parecido o da Fiat Toro, ou seja, o interior da Toro maior e com mais detalhes nos acabamentos. Eu digo detalhes, acabamentos luxuosos, como, por exemplo, imitando fibra de carbono ou acabamento imitando madeira, exatamente como tem na irmã maior RAM 1500. Eu estou muito curioso para saber como ficará esse interior, porque serão produzidos, desenvolvidos por brasileiros. E para comparar com a RAM 1500, com os detalhes dos acabamentos, olha, vai ter que colocar muita coisa cara aí nesse interior. E aí, o preço aumenta. Não sei, né? Por isso que eu disse para vocês, mas gente, que eu estou curioso para saber como ficará, quais são os materiais que estarão nesse interior, quais serão os componentes. Vou dar um exemplo aqui. O painel de instrumentos e a central multimídia. Se usar o mesmo painel de instrumentos, que já vem sendo montado desde o Fiat Pulse, Meus amigos, não é desprezando o Fiat Pulse, até porque terá muita diferença de preço, mas não ficaria legal numa picape RAM. Até porque tem tudo aquilo que eu disse, né? A RAM é conhecida como uma picape luxuosa, diferenciada, com interior, fenomenal, e isso não pegaria muito bem para a marca. Mas isso já acontece na Toro, né? Temos o mesmo painel da Toro para os outros carros aí da Fiat. E essa dica aqui, essa sugestão, também vale para a central multimídia, que venha diferente. Vamos aguardar para ver, né, minha gente? E o preço, minha gente, dessa picape, o que vocês me dizem? Galera, com certeza ela deve bater o preço exatamente igual ao da Hilux. Na versão mais completa, com motorização a diesel, pode esperar aí por ser RAM uns 320 a 330 mil reais. Preço próximo da Hilux. E aí, será que vai rolar essa picape? Será que compensa trocar uma Hilux por ela? Deixe a sua opinião. Então é isso aí, my friends. Eu apresentei para vocês aqui a nova picape média grande da RAM, que pelo jeito deve se chamar RAM 1200. E se você gostou do meu trabalho ou gostou do meu vídeo, deixa aquele joinha legal para me ajudar se ainda não é inscrito. Dá essa forcinha para a gente. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Tchau, tchau. E nós nos encontramos no próximo vídeo. E aí